O presidente da república em exercício, Marco Maia, teve uma audiência hoje com cerca de 20 representantes da Educafro, uma organização não governamental que promove a inclusão de afrodescendentes por meio da educação. Os integrantes da ONG Educafro apresentaram a pauta de reivindicações ao presidente em exercício, Marco Maia. A primeira é a inclusão de um plano de acesso para afro-brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal, que oferece bolsas de estudo no exterior. A ONG solicitou também a aprovação de uma portaria para garantir vagas aos afrodescendentes nos concursos públicos federais, prevista no Estatuto da Igualdade Racial, e o apoio do governo para o cumprimento do artigo 39 do Estatuto, que assegura igualdade de oportunidade no mercado de trabalho. Segundo o presidente da Educafro, Frei Davi, eles lutam por espaço para trabalhar nas obras da Copa do Mundo. O presidente, em exercício, enviou o pedido ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupe, para analisar a igualdade de vagas para negros no programa Ciências Sem Fronteiras. E também a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, para avaliar como os afro-brasileiros podem ter mais oportunidades de trabalho na organização da Copa do Mundo.